Pai amado, Pai eterno, essa tarde estamos reunindo aqui, ó Deus. Queremos apresentar, ó Deus, este trabalho, este culto, Deus. Aleluia, estamos aqui intercedendo e orando, ó Deus, por este lugar, por essas terras, ó Pai. Eu não posso ir, não posso visitar, mas o Teu Espírito pode ir a qualquer lugar, ó Deus. E nós queremos levantar um clamor nessa tarde, por esta região, ó Deus. Por este ciclo, por esses caminhos. Aleluia, para que essas vidas que residem aqui neste ambiente, neste lugar, sejam alcançadas e impactadas, ó Pai. Pelo poder do Teu Espírito, Deus. Aleluia. Não foi nós que escolhemos a Ti, ó Pai. Mas o Senhor que escolheu a cada um de nós. E hoje estamos aqui, ó Deus, pregando a Tua Palavra, anunciando o Teu nome aos quatro cantos da terra. Para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de sentir o Teu amor, de sentir a Tua bondade, a Tua compaixão de Deus, a Tua misericórdia, Deus. Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito, Deus, visite, Deus, a cada casa, a cada lar, a cada sítio. Nada impede o Senhor, ó Deus, de entrar dentro dos lares e promover uma mudança. Nada impede o Senhor de entrar, Deus, dentro dos lares, ó Deus. E abrir os olhos daqueles que estão cativos. Abrir os olhos daqueles que estão sendo escravizados. Que estão cegos, que são refém do pecado. O Teu Evangelho nos alcançou, nos libertou. Em outro momento da nossa vida, nós éramos desobdientes, errantes pelo mundo. Vivíamos segundo os rudimentos desse mundo, segundo a ideologia. E éramos considerados como filhos da desobediência. Mas a Tua Palavra diz que o Teu Amor, que é riquíssimo, que é abundante, que é inefável, inestimável, nos alcançou. E hoje estamos aqui compartilhando, ó Deus, o que o Senhor fez da nossa vida. E é esse amor que foi derramado em nosso coração e foi aperfeiçoado na Tua Pessoa, que estamos anunciando aqui neste lugar. Aleluia, o nosso desejo, a nossa vontade, ó Deus, é que todos os homens conheçam a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz paz, alegria. E por isso estamos aqui, Senhor, orando, apresentando a cada sítio, apresentando cada lar. nós necessitamos da Tua presença, necessitamos, ó Deus, ter um relacionamento contigo. Nós dependemos de Ti e aqueles que não conhecem o Teu Amor também precisam ser alcançados, precisam compreender, precisam receber, ó Deus, a graça. A graça que liberta, a graça que transforma, que destrói tudo aquilo que foi projetado contra a vida das pessoas para que elas se mantenham obstinadas. Mas maior é o Teu Espírito que pode pairar nesta tarde sobre esta região. O Teu Espírito pode pairar, ó Deus. Deus, aleluia. Assim como parava sobre as águas, e a Tua presença preenchia toda a terra, esse mesmo Espírito de poder, que nos convenceu do pecado, que nos convenceu do nosso erro, pode pairar agora nesta tarde, ó Deus, em cima desse mar, em cima dessa floresta, em cima de cada árvore, Deus, e visitar os lares que estão entre as matas. Então, Teu Espírito pode alcançar as vindas e libertá-las e convidá-las a elas ter um encontro contigo. Convidá-las a elas, ó Deus. Aleluia. A ter intimidade contigo, ó Deus. Trabalha, ó Deus, nesta tarde, em nome do Teu Filho, Mãe Amado, traga aqueles, em Deus, que foram convidados. Traga em paz aqueles que estão a caminho, ó Deus. Venha fazendo uma obra nesta tarde, neste lugar. Aleluia. A Tua Palavra nos ensina que maior é o que está em nós. E nós viemos para esta cidade para anunciar o Teu nome. Para que os grilhões do inferno, as correntes sejam quebradas para aqueles que estão escravos, cativos, acorrentados, ó Deus. Sejam libertos. Nós queremos apresentar este bairro, a cidade de Aurora, aqui no Ceará, que o Senhor venha visitando e repreendendo todas as fúrias das trevas que toda a hoste que se levantou para protestar, ó Deus, contra a Tua igreja seja destruída e desfeita. Não haverá porta contra a Tua igreja que foi constituída porque o Teu Espírito habita em nós. Aleluia. E queremos profetizar na autoridade do Teu nome e transformação aqui na cidade de Aurora. Queremos, Deus, profetizar, Deus, salvação. Aleluia. Queremos profetizar que as pessoas conheçam a verdade que liberta, que conheça o Teu amor e a Tua graça e se conventa dos Seus maus caminhos, que se conventa do Seu pecado e passe a Te adorar em Espírito e em verdade. visite agora a Aurora, Deus. Visite esta cidade. Há uma igreja intercedendo, há uma igreja aclamando a paz e nós confiamos no poder do Teu Espírito. Confiamos na autoridade que nos foi dada e queremos apresentar, Deus, aleluia, a cidade. Queremos apresentar o Estado. Queremos apresentar o Brasil, Deus. Meu Deus, quantos andam distante da Tua presença? Quantos já não sentem e não compreendem a Tua voz? Quantos estão na desobediência, Deus? Quantos já não conseguem ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz? mas aqui há um povo que foi retirado de dentro de um povo e o Senhor tem escolhido e chamado para uma grande obra. E aqui está a Tua igreja clamando pelo Brasil. neste Brasil. O Brasil, aleluia, que vive debaixo de uma grande prostituição. Um Brasil que está profanando o Teu altar. Mas o Senhor é o Deus que tem poder, que tem os Seus escolhidos, que tem chamado e separado para pregar a verdade para aqueles que estão obstinados. para que a capa daqueles que têm fingido ter compromisso contigo seja, eita, Jesus, que caia por terra que aqueles que julgam e pregam a verdade mas vivem na mentira sejam desmascarados e que a verdade apareça, que a verdade seja manifesta, que o Senhor faça uma limpeza nos altares, que o Senhor possa visitar as igrejas os ministros que o Senhor Deus possa visitar as congregações espalhadas por este Brasil e possa trabalhar poderosamente Deus que o Senhor possa despertar os líderes os pastores deste Brasil para combater as trevas que escravizam as pessoas e as mantêm cativa visita Deus agora cada ministério dentro desta cidade nesta localidade em nosso Brasil e venha trabalhando poderosamente para promover uma libertação o Senhor vai dar um grande sopro na terra a terra vai ser abalada e aqueles que não estiverem firmados vão ser balançados mas aqueles que estão firmados na rocha na tua pessoa não sentirão impacto porque é necessário que o Senhor sofre sofre na terra e serão descobertos aqueles que verdadeiramente disseram com sinceridade o abalo vai ser tão grande pai e nós estamos intercedendo para que a tua bondade de Deus e a tua misericórdia alcance meu Deus alcance a tua igreja alcance a tua igreja desperte Deus e poupe o teu povo que o teu povo seja meu Deus aleluia que o teu povo Deus possa cumprir a tua voz e entender a direção que deve ser percorrida trabalhe Deus dessa tarde estenda as tuas mãos esse trabalho está sendo feito para a tua glória Deus para que o teu nome seja acima de tudo engrandecido e glorificado e que as pessoas possam ver e sentir a tua presença em cada um que estar aqui nessa tarde usa o teu corpo revele e manifeste a tua vontade de Deus que não seja nossas palavras que não seja apenas o nosso objetivo mas acima de tudo o teu querer e a tua direção de Deus pai na nossa vida neste dia de hoje em nome de Jesus pai em nome de Jesus nós te agradecemos e cremos no teu poder na tua misericórdia e no que tu há de fazer neste dia de hoje nessa tarde neste lugar em nome de Jesus Cristo amém a nossa pastora Elisiane glória a Deus glória a Deus amém amém saudável saudável amém Obrigado.